Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Zé Aparecido das camisas BR153 Esse modelo aqui é do agrupamento Elite de Osasco, o GEL Do nosso companheiro aí, o EDION Tá aqui a camiseta, vou mostrar as costas Ficou filé demais, sem comentários Aqui embaixo o caminhão Então os créditos aqui que nós colocamos Tá aí Modelo, sem comentários nas costas Top, qualificado, isso aí Quem tiver interesse, entre em contato conosco no WhatsApp No 11 984-776-386 Não para esse modelo, porque esse modelo aqui é do grupo, é exclusivo do grupo Mas, para os outros modelos que vocês já conhecem Ou já conhecem o meu trabalho, é só entrar em contato Mandamos para o Brasil todo Um forte abraço E tudo de bom